No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galiléia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pregador Começou a incomodar Vai lá meu pastor, suas mãos curavam cegos e aleijados Suas mãos curavam cegos e aleijados E sarava corações Isso Muitos pobres eram bem alimentados Pela multiplicação Bora igreja Canta com ele Os necessitados vinham aos seus pés Esperando o milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram lhe ferir De repente o carpinteiro aparece De que jeito, pastor? Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas o mordeiro tão sozinho No calvário foi subindo devagar No calvário foi subindo devagar Isso Derramando o sangue quente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus Jesus morreu com o mordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu terra e mar Ele tem autoridade Entra em qualquer lugar Os seus inimigos param Pra ouvir O que ele quer falar Adore o nome do Senhor, crente Receba a bênção de Deus Eu quero oferecer Para o meu filho que está nos assistindo Lá nos Estados Unidos Os nossos amigos da América De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas o bordeiro tão sozinho No calvário No calvário foi subindo devagar Derramando sanguente pelo chão Com os pés e mãos sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu O que ele já fez Jesus morreu como umINE Versucitou um dom E foi um cinto de poder Simples capinteiro O cinto e o autor da criação E o coração Tem fogo em suas mãos E o seu nome é soberano, sobre o céu terra e mar Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir o que Ele quer falar Os seus inimigos param pra ouvir o que Ele quer falar Quem pode aplaudir Jesus aí bem forte, aplaude Aplaude a Jesus Deus abençoe Deus abençoe Daniel e Samuel Aleluia Quem gostou de Daniel e Samuel?